Quem fala mal de alguém pra você Quem fala mal de alguém pra você Com certeza de você, fala mal também Vamos dançar Eu quero ouvir Agora Que fala mal que a pena é pra você Que fala mal que a pena é pra você Que fala mal que a pena é pra você Que fala mal que a pena é pra você Vai aí O melhor lugar pra falar que é ok É, 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 na frente não tem freio Olha aí É, 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 é É, 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 é A língua fala que choveu Eu sou o que a língua fala Olha aí Fala, 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 a palavra é Fala, 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 a palavra é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.